Oi, eu sou Júlia Vaz e este é o podcast SC em 5 minutos, onde você fica sabendo as principais notícias de Santa Catarina. Vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Começamos esta edição falando sobre o caso do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele precisou ser escontado na saída de um restaurante de Porto Belo, no litoral norte do estado, na noite desta quinta-feira, dia 3. Ele estava jantando quando um grupo de manifestantes se reuniu ao redor do local e começou a xingá-lo. Vídeos feitos pela jornalista Ana Cordeiro mostram os manifestantes xingando o ministro de, abre aspas, lixo, vagabundo e bandido, fecha aspas. Testemunhas contaram a reportagem que o ministro saiu do restaurante e seguiu para a casa onde estava hospedado e que teria sido seguido por manifestantes. A polícia militar precisou ser chamada. A polícia militar precisou ser chamada e ajudou a equipe de segurança do STF a fazer uma escolta para que Barroso deixasse a casa onde estava, já por volta das quatro da manhã. O ministro estava em agenda pessoal com a família, visitando um amigo. Em nota, ele comunicou que deixou Porto Belo por medo da violência. Ainda sobre política. A equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, avalia conceder um aumento real do salário mínimo ainda mais elevado em 2023 em comparação ao que vinha sendo discutido. Segundo as discussões preliminares, o valor do piso nacional poderia chegar a R$ 1.319,00. Hoje, a proposta salientária para o ano que vem prevê um reajuste de 7,41%, passando dos atuais R$ 1.212,00 para R$ 1.302,00. O gasto para bancar a diferença do salário mínimo seria de aproximadamente R$ 6,4 bilhões. Esse valor deve ser incluído à fatura da PEC, proposta de emenda à Constituição da Transição. A PEC está em negociação com o Congresso e vai permitir despesas extras sem esbarrar em regras fiscais, principalmente o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. E manifestantes voltaram à frente dos quartéis em Santa Catarina na noite desta quinta-feira, dia 3. Vídeos mostram dezenas de pessoas na cidade de Itajaí e Bumenau, pedindo por intervenção militar por conta da derrota de Bolsonaro do PL para Lula do PT nas eleições de 2022. E também houve protesto em Joinville, maior cidade do estado. Em Bumenau, os manifestantes se reuniram em frente ao 23º Batalhão de Infantaria. As pessoas ficaram às margens da rua e os veículos puderam passar normalmente. Em Itajaí, a manifestação aconteceu em frente à Marinha e bloqueou a Avenida Prefeito Paulo Bauer. Já em frente ao 62º Batalhão de Infantaria de Joinville, também houve manifestação. O grupo fechou um trecho da rua Ministro Calógeras entre as ruas General Valgas Neves e General Sampaio. Mudamos de assunto para falar de economia. 4 cidades de Santa Catarina estão no ranking das 10 com imóveis mais caros do país. Balneário Camboriú, em 1º, Itapema, em 4º, Florianópolis, em 6º e Itajaí, em 7º. Os dados do preço de venda dos imóveis residenciais são do índice FIPZEP, de outubro, divulgados nesta terça-feira, dia 4º. Entre as 50 cidades pesquisadas, o preço médio aumentou 0,59% em outubro, em comparação com setembro de 2022. Terminamos o podcast de hoje falando sobre oportunidades de emprego. Santa Catarina tem pelo menos nove concursos públicos e processos seletivos com inscrições abertas em novembro. Tem oportunidades em todas as regiões, em diversas áreas e níveis. Confira as vagas e os prazos de inscrição no NAC Total. Esse foi o SC em 5 minutos, o podcast do NAC Total, publicado de segunda a sexta. A produção e locução é minha, Julia Vaz. A edição de som é de Luísa Lobo. E a coordenação é de Carolina Marasco. Essas e outras notícias você pode conferir em nstotal.com.br ou na descrição deste episódio. Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!